Música Cerca de 3 milhões e 700 mil turistas estão circulando pelo Brasil durante a Copa do Mundo e sobre esse assunto eu converso agora com Vinícius Lach, Ministro do Turismo. Ministro, e aí qual que é a expectativa até então para a Copa do Mundo que o senhor já tem visto em relação ao turismo? Muito boa, decorrido esses 5 dias de absoluta normalidade dentro da experiência turística que nós estamos oferecendo, os relatos são muito positivos, tanto de mobilidade quanto de participação nas festas, durante os jogos, na hotelaria, na oferta de serviços turísticos, de maneira que efetivamente a hospitalidade brasileira é um principal ativo da nossa oferta turística. E o senhor está comentando que o importante é que novos turistas vêm, turistas que não conheciam o país agora estão conhecendo pela Copa do Mundo, é isso? Isso, 62% dos que estão nos visitando vêm para o Brasil pela primeira vez e de 186 países distintos. Portanto, é uma grande oportunidade que nós temos de projetar o Brasil para o mundo como destino turístico, acolhedor, diversificado, um país continental com mais de 300 regiões turísticas. São 12 cidades-sedes, mas aproximadamente umas 300 vão ser visitadas. Isso é uma grande chance para o Brasil. E para os próximos meses, Pronatec Turismo, esse é o projeto? Pronatec Turismo para continuar a agenda de qualificação, mas também investimentos na promoção, atingindo esses mercados-alvo, sobretudo os países que nos visitaram pela primeira vez, tentando explorar, consolidar também uma integração com os mercados regionais que vão estar nos visitando, como o Brasil tem no mercado regional um grande potencial, e no próprio mercado brasileiro. Mas saímos dessa Copa fortalecidos enquanto destino brasileiro, enquanto destino turístico global. Perfeito. Ministro Vinícius Laje, do Turismo, do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.